Pois é galera, a chuvinha tá passando Olha aí Olha a gente o cara fica aí Olha, aqui o cara não se morre de jeito nenhum Agora é só de enjeitar o quarto aqui, dobrar e botar na bolsa E continuar A chuvinha agora não morre mais ninguém mais não, dá de boa Dá uma voltinha por aí, não der nada, o cara vai pra casa E se der, melhor ainda Se não der, foi garantir o bicho, o mec disse Valeu a pena a viagem E o cara, quem gosta né, pra quem gosta você põe demais Eu acho que bom Até vocês Quero me deixar nascer pra eu te procurar Quero ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido lá Impossível dela me esquecer Impossível Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto